Agora você vai pagar 5 reais e 60 centavos para ir em pé e no ônibus lotado. Gente, isso é um absurdo. Onde nós vamos parar? O ônibus lotado, a passagem é cara, não tem as cadeiras quebradas. E a gente fica mais de duas horas na parada e nada de um ônibus tem. Ou eu pago minha passagem, ou eu tiro minha galinha, ou leite do meu filho. Por isso que eu tenho consciência disso, eu não tenho isso. É isso aí, agora foi autorizado mais um aumento nas passagens de ônibus. São quase 10% para toda a região metropolitana. E deixa eu lembrar aqui uma coisa bem interessante. É que Paulo Câmara prometeu na campanha dele o bilhete único e o valor das passagens fixadas em 2 reais e 15 centavos. Com o bilhete único e a tarifa única, você tem até 3 horas para pegar quantos ônibus quiser, pagando só uma passagem. 2 reais e 15 centavos. 2 reais e 15 centavos. É como sempre a gente fala, a propaganda do PSB é ótima. Mas a realidade da população, infelizmente, segue cada vez mais difícil. Além de toda a péssima estrutura dos ônibus, há também uma coisa importante a lembrar aqui, que é a insegurança. Nós estamos sempre recebendo informações sobre a onda de assaltos nos coletivos, fazendo com que a população fique refém dos bandidos que aterrorizam o povo. É assim que o PSB finge governar para o povo. Faz um discurso bonito e, na prática, massacra o bolso do trabalhador. Não é esse o governo que Pernambuco merece. Não é esse o governo que põe.